Vou fazer um vídeo aqui na arrancada Ah, nós devia não ter pago nada pra nós ir lá Olha o golzinho Louco, hein? Olha, isso aqui que é injeção eletrônica, Bia, olha Aqui, olha Ô, Bel, eu acho que o Alejandro falou da grade, eu acho que é ali, né? É verdade, rapaz É, dá pra ter assistido ali, né? É, dá pra ter assistido de lá É, dá pra ter assistido de lá Mas por isso que eu falei pro Alejandro, não, não é, não é pago, não Será que nós podemos subir aqui em cima? Ó, e aí? Vamos perguntar se pode subir lá Pode subir lá em cima, né? Vamos lá, olha aqui primeiro Quando nós sobe ali Vai, o Alejandro vai apagar, será? Olha o pneu de arrancado, Bia Muxinho, muxinho Muxinho, muxinho E agora? Vamos descer aqui embaixo pra ver É, vai sair mais um aqui E aí, Bel, deve estar no assombro Aí é pessoal, né? E aí... Gabriel, depois dá pra nós subir um pouquinho lá Meu, manda o terror parar de jogar pó lá Meu Deus Cadê o soprador? O que os caras jogam na pista pra dar um burnout? Cimento pra grudar, né? Os caras jogam cimento na frente pra grudar Pra grudar Pra dar mais aderência no pneu Só gol, apê, né? Só os apêzão Aê, galera Eu vou subir aqui na sala Tá demorando demais, hein, Biel? Vamos limbar da árvore? Vai demorar pra começar uma arrancadinha aqui pra nós filmar Organização aí Meu carinha tropicando Meu carinha tropicando Olha o rapaz Ah, vai sair os dois gols Alô, gol, bola Fazer o burnout aqui, ó Aí, dá pra lá filmar o burnout Aí, dá pra lá filmar o burnout Aí, não, não Vamos ver se vai ficar ali, Biel? Vamos ver Vamos ver se pode Ó, joga Viu? Vamos Joga um monte pra lá Aí Aí, hein Tá bom, hein? Vai demorar Pô, se pagou 25 reais pra entrar aqui Tem que se desgordar aí Daqui dá pra É o que do Brasil voar as coisas em nós, né, não? Vai pra trás, né? Mas se não chegar aqui, né? É, porque os caras fazem burnout aqui pra esquentar o pneu Depois faz arrancado Nossa, mas enrola demais, né? Tá da hora, hein? Tá bom, golzinho, né? Uhum Gabriel, mas ontem parece que tinha mais carro ali, né? Vem entregar gás aqui? Eu vim entregar um gás ali em cima, né? Um Amaroque Acho que eu vou dar uma pausa aí no vídeo E depois continua filmando Ou também Tá bom, por que você não dá essa bateria? Não, bateria não Vai ser o editor, né? Coloca no... Bicho, eu não edito os vídeos pra postar Bote um pro outro vídeo É o original mesmo Na raça mesmo, né? Na raça Até eu montar o meu aí E os rolê que eu fizer Eu vou ter que editar, né? É Ó, esse daí tem que ter umas rodinhas ali atrás pra sair empinando Pra não deixar empinar Mas é tração adianteira Não tá, por que que tem aquilo ali, será? Entendi também Estranho, né? Me enfeite Não tá, por que que tem aquilo ali? Não tá, por que que tem aquilo ali? Eu não tô vendo o Lidu aqui, o Lidu mecânico, acho que ele veio ontem, né? Vamos atrás do nosso amigo Alejandro. Olha ele lá, ó. Ah não, não é não. Ué, ele andou? Desceu. Não, ele lá embaixo, lá ó. Corre, corre, corre. Ô, Lerando Como é isso aí? Você não vai pra cá? Vai ficar lá em cima? Hã? Você pagou? Você pagou? Ah, é porque você não põe o carro aqui em cima Tem lugar lá em cima Ah, guarda Ó, põe aí mesmo, então, vai Aí, já vai dar uma arrancadona, corcelzão Olha o bolzinho branquinho também, é de arrancado, ó Rodinha de BMW Não dá pra ver Caralho Caralho, só que o carro tá ligando Agora você vai ver o caralho Mas via, tá mais argumentado Que o filho Faz rodinha aqui, é caro também, né? O cara é que vai deixar o coitado do dinheiro O cara é que vai deixar o coitado do dinheiro Ô, Diego, sai daí, moço O cara é que vai deixar o coitado do dinheiro Nós já perdemos Olha o Alejandro vindo ali Olha o camara ali embaixo Aonde? Olha o amarelo ali, ó Amarelo ali, ó Aí, ó Olha a limpa cagada que você veio lá Verdade Mano, o Alejandro, você coitou E você quebrou Olha o Alejandro ali embaixo Vamos dar uma pausa aqui de novo Porque Tá muito longo Sem nada, né? Sem conteúdo Não penteou o cabelo Não penteou o cabelo Colocou o boneco Só colocou a blusa Só colocou o tênis Eu falei pra ele, ó Esse é o nosso amigo Alejandro Tá lá na frente, lá Junto com os carros de corrida O que é isso aí? Eu não vi alguém pra subir Primeiro eu parei ali Caramba, pera aí Eu tô na... Ei, caramba Olha a pausa aqui Ô, Willis, quer jogar? Eu tô na água aqui, ó Ô, Willis, quer jogar? Obrigado Eu pego o balde Aí, pega Já pegou Essa é parte da organização A gente pagou, hein? É, pagou, tá dentro Tá dentro do evento É, né? Com pista liberada Mais ou menos liberada Bastante cimento Na pista da direita Vem Lá, mano Tem cimento lá do outro lado Careca, pista da direita Dá pra mais ir lá em cima depois Lá em cima Da mureta vai pegar os carros saindo Na mureta, né? É, vai na mureta Outra vez que eu vi Os caras mandaram pra trás da mureta Vamos lá atrás da mureta Vem, Gabrão Gabriela Aqui, né? É, daqui Vem, tá dentro do piso Ah, entendi Aí, daqui Vem, tá dentro do piso pagando Ó Olha lá Já molharam a pista Pô, deixa eu filmar aqui Olha lá Vem, galera Esses dois Se culparam, se culparam Vem, eu vou te pedir A disputa Segunda colegação da lista Aí, vem Deixa a caminhoteira Tá de frente Pra vocês Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Rapaz Carre forte Vai começar a brincadeira Forte, né? Rapaz Meu céu Isso aqui vai pro canal Bora, galera Faça a sua capesta Quem vai ganhar Quem vai ganhar? Eu acho que vai ganhar O cinza, hein? O cinza tá Tenebroso Mas vai colocar o negócio Na terceira E aí, galera Quem vê no B9? A disputa no primeiro lugar, hein? É pra sete Viz de terceira Careca 70,1 km 70,2 km 70,2 km 70,2 km 70,2 km 70,2 km 70,2 km 28,2 km 70,2 km 70,2 km E a 2 km A dor 30,2 km 40,2 km É pra sete Olha lá, o branco ganhou! O branco ganhou! Olha lá, falei aí, o branco ganhou! Fica aí acervando a colocação! A paciente tem firma a segunda colocação e vai se enfrentar o gol 69 Pela segunda rodada, da quinta edição da lista, a área 18 A área 18 Vamos dar uma pausa aqui de novo O que está acontecendo, gente? Essa estrutura não aguenta essa bagunça toda Essa estrutura não está acostumada com essa bagunça, gente Ô Gui! Ô Gui! Você para de bagunça e não tem moral aqui, viu? Quinta edição e você não vai dar para ti Aqui, ó! Ah, meu Deus! Chama, Gui! Tá vendo mais um! Ah, já está comemorando a vitória! Segura! 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 Não é possível! Pode puxar! Pode puxar! Cadê o gol? Olha o camarão amarelo aí Camarão? Embaixo Eu paguei uma porção na frente Não é que eu bato com essa bosta Vai! Vai morrer agora, hein! Morreu! Nossa, só esse tem até um super charge em cima lá Mãe do céu! É que ele desligou, mas é a hora que ele ligasse esse tal É o pala, velho! É que ele veio desligado para economizar gasolina É um acelerado um litro Lembra que meu colega tem um aspirado para três? Vixi! Daí então... Eu conversei com o Luido para aspirar o gol É? Ele falou, rapaz, vai beber muito Vai ficar muito caro? É, bastante Ele falou que faz uns 4 litros por km Aí não compensa, né? Anda direto com o carro Já vai turbinar o azul Vai aspirar o prato só se tivesse mais um mesmo 1.0 para você trabalhar Deixar um aspirado e um turbinado, já pensou? Mas o turbinado você vai botar para quê? Vai para o final de semana, dá um rolê, né? É, então Só o cana Já tá? Já Tem um difusor lá, você aperta o botão ele fica original Se você aperta o botão de novo ele fica direto Mas pagou uns 1.200 no difusor Ah, uns 500 e pouco Depois tem instalação também Mas daí Cacau Então não é papai igreja, você vai usar o golzinho em turbo? É, tá Vou fazer visita Não tem nem porquê usar, aspirar o outro então Quando for fazer umas viagens longe Mas gasta, não gasta mais? Gasta O turbinado gasta também Dependendo de você pisar, né? Você não precisa pisar É que quero ver se pisar Mas aí não tem graça Não tem graça, você não resiste, né? Só pelo barulho, nossa O espirro é... Gostoso, hein? Tá mais da hora, gente Tá quase vazio Tá meio devagar hoje, hein? Ontem tava direto as corridas Tem que terminar hoje É a barulha Tens que se zerar O cara vai acompanhar o motor O cara vai acompanhar o motor O cara vai acompanhar o motor Vai levar assim mesmo, o cara falou? Vai levar assim mesmo O cara falou Vai levar E aí O carro está com o pneu murcho O carro está com o pneu muito luxo que pode afetar a segurança do carro do evento e torna em 5 minutos para enxergar nele Ele vai acabar com o pneu Onde que ele vai encher o pneu será? Olha um de pausa de novo Cadê? Abre 5 minutos por favor Esse evento aqui está devagar hein galera Pelo amor de Deus hein, nós pagamos 25 reais cada e os caras enrolam para correr Pelo amor de Deus Vamos colocar eu e o Alejandro aqui para correr Verdade, verdade Aí nós vamos ver quem ganha Vamos jogar o apanhamento Vamos saveiro Vamos correr com o palanço O Jorge está até preparado Olha aí galera, olha bem ele 57 segundos e contando Boa calma, bora Logo logo é o grilo correndo aí hein Quem? O grilo Grilo com o golzinho Vai demorar hein Faltar muito ainda Eu, Caio, não tem direito galera Quem perde o tempo de custo aqui Não tem direito Cheve aí Caio Careca, careca, careca Ai, trocou de moda E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vazou até a hora nessa ferida Alta performance Nossa, mas tá fumando, hein Tá fumando mais com o Bob Marley, pô Olha o cheiro do solo Tá perdendo Pneu queimado O cara tá fazendo ali, né É É aí, novamente, só me lembro Você vê Vou te afundar Olha o que é isso do carro do Fabiano, hein, galera Não sei por que meus vagos estão ardendo Aqui alguém pode me informar o que o Fabiano fez aqui que o meu outro ardendo Tem que ter um atrás de outro Saiu um, já vem outro pra não parar o show Mas tá, parece que tá mais da hora do lado direito Olha aí, galera Pois é, pô Descortando As condições Dá pra gente ir lá no lado direito depois Dá pra gente ir pro outro lado depois Revaia A gente não tem bota de outro lado, né Que vai É É Não tem bota de outro lado, né Giovanni Bom Briga e preparações Vamos pra você, pelo menos, pra fazer uma limpezinha ali O Giovanni tá com o giro fechado Eu ia perguntar pra ele, qual que é a emoção de tomar o top irmão, mas tá com o pozinho no top 20, o irmão segunda edição que tem e não foi, e aí Giovanni tá no meu vídeo, tá só ele tirado pra mim, concentrado tá concentrado no carro pessoal, pilotos por favor, drenem o cast de óleo de vocês nós não podemos ficar contando com o sujeito em vista, a frase é muita corrida verem o óleo de venceu ó olha aí galera os espirros escuta, presidente presidente pro dente contra presidente pro dente com equipes diferentes deve ser, né tá vendo a suspensão ali, é rosca ali esse daqui tá com o escape original esse golzinho quadrado vai ganhar vai melhor, vai na pista e na direita passa a mão ajuda a mãe na pista e na direita o desenquadrado ganhou mas vai agir largo bem sim esse perfume tá no meu coração pô, e tem gente subindo em cima pô, e tem gente subindo em cima ah lá rapaz já tão montando os brinquedos da FAP verdade moço ó, tem a barca lá embaixo a estrutura das barracas nossa Gabriel vamos bater assim no chuteiro sem querer, sem querer mas visitares Caio e Maia se enfrentam na próxima rodada Caio, Saveiro e Maia do Gol Branco se enfrentam na próxima rodada aí sim definir décima sétima e décima oitava porém dependendo do cruzamento das próximas rodadas na lista o décimo sétimo pode sim acontecer de ter que disputar ainda a vaga para se manter ou seja, entrar no top 20 os dois que perderam nessa rodada ou seja Kleber e Giovani disputam décima e vigésima colocação capacete vai jogar água vou fazer burnout eu acho na hora é fita pra paga também vou lá perto ali pra ver o vamos e eu acho o o Olha o golzinho azul. Torcei pro golzinho azul, hein? Vai, feio. Olha o golzinho. Olha o golzinho. O golzinho azul perdeu. É isso aí, galera. Nunca teve um problema na mecânica. Teve um problema na mecânica aí, e virou bronzina. Perdeu, perdeu. A primeira rodada, o pessoal disse que tinha uns 15 de bola do carrinho lá. Conseguiram reparar o motor, a mecânica, a bronzina. Quebrou, trocou na hora. Ganhou, né? Será que ficou bronzina na hora? Verando mais uma vez. Chegou 4x4, vai só 3x10. O cara quer ganhar de qualquer jeito. Ganha sua posição também. Fizeram o motor. Literalmente. É porque o resto deve ter riscado. Olha aí. Ferendo com o 0x4, é o mais grande, o décimo quinto. O golzinho é, hein? O golzinho é, hein? Então... Eu acho que não faz, né? Ele marca a da frente, atrás e o engado. O engado já tá com o primeiro da segunda. Ah... Eu acho que é por tempo, viu? Ele vai de volta. Quando muda de marcha lá no estralo, né? O corte. Cadê o palão? Cadê o palão? Queria tirar uma foto do palão. Depois eu vou ir filmando lá. Hã? Eu vou ir filmando lá em cima. Ele não pode ir embora, né? Eu acho que não vai não, hein? A gente também tem um... Não sei se você conheceu o quê, gente. 54 ou 13. O Claudio também. O Claudio eu não conheço. Tem um grande. Eu não conheço. De onde? De onde? Ah, eu sei quem é o Claudio. Que mexe com informática também ali na Aliança, né? É, é. Eu sei quem que é. É um golzinho vermelho. Ele tem um gol vermelho e tem uma maré. É, é. Nossa, o passado... Ah, o nome é Guilherme. É, é. É, é que é o plano. É, é. É, é que é o nome que é. É, é que é. É, é. Caravan, esqueci o nome. Marajó? Ele foi o primeiro rei da lista da área dos 8. Ele era portadoras de 1.5 na 7ª. Será que é o motor da GM mesmo? Ah, é. O posto de rei. Hoje ele vem com o Marajó a 20 válvulas e está com o tólido, terminando o Marajó, mas aí sim para vir, para começar a ser. O que aconteceu? Área 18. Vamos lá, área 18. Presta para mim o desempenho aí, irmão. Vixe, desfocou. Vixe, desfocou. Vixe, desfocou, não sé. Passou o perfil para o chão da direita Energia em frente da direita Rapaz! Paralhão, olha! Esse aqui Saiu duas vezes Colocou Vai! Vai! Eu quero então Vamos! Obrigado! Vê lá mesmo Vai! 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 Nossa mãe dele Já é grande Vai embora com a orelha doendo Dormindo e doendo Dormindo e dormindo e dormindo Ele é coentador de uma bomba Deixar o pneu A proposta dele para o 69 É Se ele deixarem esconder a pista Ele deixa a bomba Deixar o pneu do 69 O que vocês acham disso? O pessoal que está assistindo aí O que vocês acham dessa proposta? Certo! É Certo! Não é mais de que ele é um bruxo Porque ele não vai esconder a pista não Por que será? Será que o lado da pista é melhor? É né? Porque aqui está tendo mais tração né? Já que eles estão jogando para dar tração ali Aqui provavelmente tem mais Está melhor né? Eles estão tratando daquele lado entendeu? Estão tentando equivaler aqui mas... Verdade! Esse lado aqui é melhor então Por isso que ele perdeu então o... Que era Orupala né? O Brawler Não lembro também Aqui distracionou mais e ele deu Porque o Alejandro falou que ele saiu de traseira Ele somou um pouco o pé Certo é por isso mesmo que ele perdeu Acho que ele também Ele estava daquele lado não fala? O Brawler Sim Por isso que está aqui Daí é o motivo de escolher o lado que não está acontecendo Ok, lado e lado e lado Hã? Legal Bem-vindo lá Está descendo só Está descendo só Olha o chebete aqui Parece que ele está traçando as quatro aqui Correia Estou sem bateria? Sem bateria não tem como estar né? Como é que iria funcionar? Também não entendo Número da Noronha já está trazendo carro Logo depois pessoal Tá bom Ainda bem que eu coloco para carregar a noite A terceira posição Vai ser de novo Vamos pedir a terceira posição Ah Será que vem com os cê Ele levanta um pouquinho Caraca virava a esquerda E não tem a cabeça Olha que a gente leva assim A hora que ele faz assim Ele acelera Ele levanta a frente Entendeu? Tem a rodinha Ficando tudo bonito, hein? Mas não faz fumaça? É aqui o terceiro colocado na lista da direita O terceiro colocado Sembrando que quem vencer essa aqui Na próxima rodada Empenda o vencedor do primeiro segundo colocado E o campeonato já A guarda da missão Passa o careca mantendo a terceira colocação Tá lista, galera? Então o careca encerrou o campeonato já Deu problema do outro Parou no meio do caminho Enfrenta Vem o Capacete Vem o Capacete Não está em uma posição boa Não vai para trás O pique vai para a esquerda Parou de jeito Valendo a primeira posição Não é louco De novo, valeu a segunda Não sei Amém A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí, a selfie nossa Ô, careca Tá entendendo o que esses caras falam, hein? É internacional esses meninos aí Eles são internacional, careca Tá entendendo o que eles estão lá embaixo 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 Então é o pau, só que se espera Tudo 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 Fernando, eu vou fazer Um fonte com o Pato Atacando o guarda-me Eu, então eu estou a décima Pair de petição Tudo queimou a largada Onde? Fernando Dias 4x4 Onde é, você viu? Moril Corilão Carroelinho Carroelinho Onde é? Três carros Três carros De todas são parecíveis Carroelinho Carroelinho Olha, o cabecinha está ali Cabecinha, com o Aguinaldo e o Riccardo Quem será que leva, o Cabecinha ou o Riccardo? Paginado, todo mundo! Eee, olha só, olha só E aí 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 Marajó, hein Marajó 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 O turbo vem, cara, a pressão vem Já dá uma puxada Oitava condição, eu acolo R$3,00 do Juliano, tu vai ser R$5,00 do Juliano A CIDADE NO BRASIL 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 Se fosse combustível, ia esparar. Se fosse combustível, ia esparar. Se fosse combustível, ia esparar. A próxima é Gol e Corsel. A dupla é Fumaça e Barulho. Fumaça e Barulhento. Vamos subir ali em cima agora? Agora as moças saíram dali? Porrode? Olha o capacete arrumando o carro. Arruma aí, capacete. Precisa fazer a última rodada. Nossa, dá um medo de ficar aqui. E aqui não deu bom não. Ficou o pôr do sol lá. Ficou ruim? Não, não ficou ruim não. O proprietário do gol foi a salida dianteira. Capa preta. Capa sete. Se acertar o valerzinho aí, eu deixo que eu vou emprestá-lo para vocês. Quer ou não? Quer ou não? Eu juro que nem vocês, meu irmão, eu vou te esperar a minha final. Mãe, e aí? Vocês estão brincando, seu careca? Não gole no pinheirinho? Eu toquei, mano. O que? A panela? Deu aquela balada? Ah, eu tenho chance da primeira e da segunda. Ah, obrigado. É isso aí, galera. Isso e a mista. Vamos lá, o outro. 100 reais? 100 reais? Tá de brincadeira, mano. Paga o óbvio de verdade. Vai quase uma bagulha e paga pra você se perder. Não, 100 reais. Opa. 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 Dez mil. Dez mil. Dez mil. Não, tira. Será que eu vou cobrar da última que você ficou com essa conversinha? Vamos encerrar? Vamos lá? Ainda aí, Nilson. É, galera, calcula. Do lado, um super carro. Um azul. Magnífico. É o Corcel. Ah, tá. Pensei que era o amarelo aqui atrás. Aqui atrás, aqui é só um Camaro, só. É um Camaro. Aí, tem mais um. Bruna, você precisa apresentar o carro. Maturo, apresenta o carro pra que você suba aí na posição. Suba aí na posição. Vamos tirar foto do carro aí. É, galera, acabou. Vai dar uma passadinha. Lucas, Lucas. Lucas, do bom Força Livre também precisa apresentar o carro pra conseguir brigar por conta de quem? É, Luga. 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 Vamos embora, senhor. Bora, bora, bora. Não, espera não. Vamos embora. Acabou. Não acabou. Não acabou. Quer o sangue aí, meu? É, é isso aí, galera. Curte o vídeo aí. Boa, vamos pra última rodada. Era os agrospe, que infelizmente, bastante carros apresentaram algum tipo de problema. É, acabou, acabou. Acabou. Carro que ele não limite aconteça com esses...